De Goiânia para o mundo. É assim que o grupo de dança contemporânea Alma e Corpo se apresenta. O sonho de reconhecimento internacional nasceu em 2012 com estudantes carentes de uma escola pública na periferia de Goiânia. Jovens dispostos a dançar e desbravar o mundo da arte. De lá pra cá, muito trabalho e dedicação. Às vezes é uma loucura, às vezes é bom, às vezes a gente passa raiva, às vezes todo mundo está com raiva um do outro, mas ao mesmo tempo a gente já está sorrindo um para o outro, porque a gente precisa, a gente tem que ter essa união, a gente tem que se dar bem até para as coisas fluírem bem aqui dentro. Tanto empenho trouxe resultados. Coreografias do grupo já foram premiadas na Europa, Estados Unidos e México. Algo que esses jovens bailarinos nem poderiam imaginar. Coreógrafo e um dos fundadores do projeto, Walter se emociona ao falar das dificuldades que o grupo já passou. A gente não teve muitas oportunidades, né? E eu falo assim para os meninos, né? Para os meus grandes bailarinos. Não vamos esperar a oportunidade. Nós somos a oportunidade. Somos de um setor carente, é carente de oportunidades. Aí falo assim, ah, carente não tem nada. Tem, tem sim. Tem, o pouco que tem que não é valorizado, né? Um projeto tão bacana e outros projetos que tem na região, mas não é valorizado. O espetáculo A Dança Transformando Realidades faz parte de uma campanha para arrecadar fundos para o grupo que não conta com nenhuma ajuda financeira. Nós fazemos eventos, as meninas vendem bombons, né? Nós temos um bazar de roupa usada bem em frente da escola, que a gente conseguiu um galpão lá para a gente estar usando. Nós fizemos espetáculo, fizemos almoço, fizemos jantares, né? Tudo isso a gente fez para poder conseguir arrecadar o giro. São 25 bailarinos entre 12 e 20 anos que se revezam entre saltos, giros e ritmo. Eu aprendi a viver. Aprendi a viver através da dança do homem-corpo, porque o homem-corpo, ele é um aprendizado. Você aprende como você deve agir em tal situação, ele ensina você realmente a enfrentar seus problemas. É muita dedicação, é muita força de vontade, né? A gente vem há muito tempo com esse sonho e desde o início sempre foi muito gratificante, muito grande tudo isso que a gente faz. Realmente, para mim, eu levo isso para a minha vida, né? Gabriel atravessa as cidades de bicicleta para ensaiar. Ele encontrou na dança um motivo para sonhar e transforma os obstáculos em superação. É dedicação, persistência e força de vontade, porque sem ela nada você consegue, nada você conquista. E não importa o quanto longo seja a caminhada, mas sim o que vale é o ponto onde você quer chegar. Gosu assalamual. E aí Amém.